Que dificuldade, porta aberta, é você escolher uma música de trabalho. Graças a Deus, é uma dificuldade, é uma coisa muito boa, né? Porque você ter várias músicas que podem ser música de trabalho, que podem ser a música de saída, isso é tão bom. Ah, não, eu não quero essa música, eu quero essa, vamos sair com essa. Então, mas foi um conjunto, né? Aqui todo mundo tem uma opinião, o Betinho deu a opinião dele, o Jefferson também, eu também, o meu empresário também, o pessoal da gravadora, nós chegamos num contexto que porta aberta seria a música de trabalho. Eu acho que em nenhum momento nós erramos, que a música virou, assim, um fenômeno, virou uma explosão no Brasil inteiro, primeiro lugar, muito rápido. A gente queria sair com uma música que resgatasse a essência do Belo. O Belo estava há uns dois anos sem balanço tocando no rádio, né? E porta aberta é um balanço romântico, ela não deixa de ser um balanço e é uma música de amor, né? Que é exatamente essa essência do trabalho dele. Então a gente queria muito sair com um balanço. Nisso a gente reduziu essa margem para cinco músicos, nós temos cinco balanços no disco. Dos cinco balanços do disco, a gente achou que porta aberta para a saída, para aquele primeiro momento, não é não ser tão para trás, não ser tão para frente, ela é uma música meio termo, fala de amor, mas ela não é morta, ela também não é animada demais, ela venceu meio que por isso. A gente foi meio que mapeando o terreno, aquilo que a gente imaginava como estratégia, e ela encaixou como uma luva. E o legal é, dois meses depois, a gente ter o feedback que a gente está recebendo de rádio, de 10 Mais, do Brasil inteiro, de rádio do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, como a música está sendo pedida, como a música está sendo bem aceita, como está sendo a resposta das músicas no show, da música no show, nos shows do Belo, né? Porque esse final de semana eu vi uns vídeos que eu fiquei impressionado, ele não consegue cantar a música. Então isso é, essa é a resposta que a gente precisa, né? Quando isso acontece com o Belo, é porque deu certo. Quando o Belo tem uma música que a galera não está cantando, tem alguma coisa errada, porque o normal dele exatamente é ter as explosões, né? Isso foi sempre um sonho de costume, gravar com ao invés de sangrado, era uma coisa que eu tenho, desde quando eu comecei minha carreira, e saí para a carreira solo, a gente vem fazendo esse namoro já há muitos anos, para gravar com a Ivete, às vezes a agenda dela não conciliava, a minha também não conciliava, então, cara, eu tenho um marco na minha história, que o meu maior público que eu cantei na minha vida foi para 140 mil pessoas, que foi Belo e Vete Sangalo, em Salvador, esse é o maior público que eu cantei na minha vida, isso de pagantes, ali no parque, a exposição foi Belo e Vete Sangalo, foi o lançamento do CD da Ivete, e eu já venho nesse namoro com a Ivete há mais de 14 anos, querendo gravar com essa deusa, esse mito, esse fenômeno, que é a Ivete Sangalo, no Brasil inteiro. E nesse disco, quando eu ouvi Linda Rosa, eu falei assim, quando o Betinho e o Jeff me mostraram essa música, eu falei assim, eu não posso gravar essa música, se não for para a Ivete Sangalo. E Deus foi tão bom comigo, que quando eu mostrei a música para a Ivete, eu falei assim, agora, meu Deus, vou gravar e estou te mandando, sem problema nenhum, agora nós vamos concretizar, eu falei com ela, depois disso, quando ela pegou a música, eu conversei com ela, ela falou, está vendo como Deus faz as coisas, Deus sabe do momento, o tempo é de Deus, nós demoramos tanto assim para cantar, e chegamos agora, uma música tão linda, uma música tão fenomenal, ela está apaixonada pela música, e eu estou apaixonado pela música, estou apaixonado pela voz dela, estou apaixonado por ela, estou apaixonado por tudo. Linda Rosa é uma das músicas, se não for a mais bonita, acho que é uma das músicas mais bonitas que eu gravei em toda a minha vida, é Linda Rosa. Obrigado pelo presente, que vocês me deram, de verdade. Presidente foi um nome disso, a gente é nosso. Certamente. Linda Rosa, pecaminosa criatura, te deixo assim sem amor, minha alma é tua, você não deu. Então, Linda Rosa é um desses exemplos, de uma música que você compõe, que poucas pessoas podem cantar, não só pela qualidade da melodia, porque hoje o mercado, a gente vai ver numa ditadura da velocidade, era uma música lenta, Linda Rosa é uma música que ela não tem um BP mais acelerado, ela é bem mais romântica, ela é bem mais para trás. Então, poucos artistas encaram de cantar uma música assim, mas ao mesmo tempo, pela qualidade da melodia da música, se a gente acelera, a gente mata a música. Então, o Belo, quando a gente mostrou a música, na hora ele entendeu, ele falou, essa música não teve reunião, essa foi a música que quando eu mandei para o Belo, ele me respondeu, está no disco. Foi imediato. Ele gostou de cara. E aí surgiu a possibilidade da Ivete, que para a gente é um presente, veio a brilhantar ainda mais a música, é um arranjo do Galton Campelo, um arranjo de cordas do Jota Moraes. Eu acho que é uma música que vai quebrar tabus, vai quebrar paradigmas, porque ela é MPB e eu acredito muito, nós todos acreditamos muito que ela vai tocar em rádios populares, apesar dessa tal velocidade, mais lenta, apesar de tudo isso, eu acho que a força do Belo e da Ivete Sangalo, juntos, agregados, somados, vai fazer com que Linda Rosa consiga quebrar esses tabus, consiga ultrapassar essas barreiras e ser um grande hit em rádio popular, mesmo ela sendo uma música num estilo de MPB. Então assim, para a gente foi um presente, a gente não poderia imaginar, a interpretação ficou especial, lindíssima, emocionou a todos nós no estúdio, quando o Belo saiu do estúdio, a Ivete gravou no estúdio dela, mas quando o Belo gravou a parte dele aqui com a gente, foi muito emocionante, todos nós fomos emocionados, enfim, ela só traz coisa boa, é mais uma coisa que deixa a gente muito feliz no disco, né? Então, Não Sou Feliz Sem Você, é uma música minha, minha, do Rafa Brito e do Pedro, são compositores também que me acompanham há algum tempo, são meus amigos, e quase todas as músicas que eu gravei, são músicas minhas com eles, né? Essa música, essa frase já diz tudo, né? Não Sou Feliz Sem Você, então eu, como eu disse, eu vivo um momento muito especial na minha vida, né? Eu sou extremamente apaixonado pela minha esposa, isso declarado, o mundo inteiro, todo mundo, eu, eu quando, pra lidar com música, olha só, eu acho que a sua vida pessoal, ela anda com a sua vida profissional, eu não tenho essa coisa de, de subir no palco e vestir uma máscara, eu nunca consegui fazer isso, na minha história inteira, se a minha mulher, por exemplo, ela dormir de calça hoje, as pessoas que me amam, que estão comigo, são os meus fãs, eles vão perceber, pô, o Belo não tá bem hoje, o Belo não tá, não tá legal, aconteceu alguma coisa, ele tá meio triste, será que ele brigou com a Graciane, será que ele brigou com a mãe dele, será que a filha dele, porque eu não consigo subir no palco, e não ser a minha verdade, então a frase dessa música, essa música, a minha composição, ela resume tudo, eu não sou feliz sem você, então eu vi um momento maravilhoso, na minha vida pessoal, por isso que eu consigo transmitir isso, na minha vida profissional, os meus fãs, vão nos meus shows, assim, nossa, você tá muito bem, com a sua estética, você tá bonito, você tá mais magro, você tá se vestindo bem, você tá com, um ar muito feliz, você tá com um ar de amor, tá vivendo, então, eu acho que é isso, eu acho que eu vivo, eu vivo muito a minha história, ela é muito verdadeira, eu consigo, até nas minhas composições também, eu imponho muito a minha verdade, então, eu acho que, se resume tudo, eu não sou feliz sem você, é uma frase que você pode dizer, pra pessoa que você, que tá do teu lado, que te acompanha, que faz o seu dia a dia, que faz com que você seja feliz, então, eu não sou feliz sem você, você me vê com o seu amigo, pô, meu amigo, eu não sou feliz sem você, é uma frase muito completa, né, eu acho que, esse é o particular da música. A gente tem um arranjo do Jota Moraes nessa música, um arranjo muito feliz, um arranjo de base, um arranjo de cordas, ela é uma música tão sensível, que a gente quis levar pro Jota, exatamente por isso, que é um arranjador, que acho que a marca principal do Jota, é a sensibilidade dele, né, é a sensibilidade. não só na questão profissional, como na vida dele, ele é um cara que traz isso, traz sensibilidade, você fica do lado dele, é uma paz, então a gente sentiu exatamente isso na música, essa música é uma música sensível, então vamos delegar esse arranjo pro Jota, ele vai conseguir traduzir o que a música tem, e acho que a gente foi feliz também, o Jota foi muito bem, não é? É verdade, é interessante falar que nesse disco, a gente foi na casa do Jota, somos na casa do Jota, é, os arranjos foram discutidos na casa do Jota, junto com ele, nós fomos na casa, todos os arranjadores tiveram esse carinho, essa atenção, ainda mais o Jota, que é um dos caras que sempre foram tão respeitados, tanto pelo Belo, como por todo mundo, que trabalhou no disco. O Jota faz parte da história do Belo, Todo mundo você pode imaginar, diz kank a sua presa sem preconceito. É verdade, todo mundo, se você for falar da música, brasileira, internacional e tudo mais, conhece o Jota, porque o Jota é um maestro, é um maestro, um instrumentista, um compositor, também, muito bom. O Jota Moraes, você já tem um peso muito grande, a sua ficha técnica, ela fica, tipo uma constelação, uma estrela que você, fala, o Jota Moraes que arranjou isso aí. Isso não precisa tanto do debriefing, porque aquilo que eu te falei, ele é sensível, então ele sente, as músicas, os arranjos dele tem a ver com a letra, sabe, ele escuta e entra na energia, viaja e vai. Ele traduziu exatamente o que a gente imaginava com O Não Sou Feliz Sem Você.